Para me montar o patamar da parte inferior, eu uso essa linha, coloco na esquina do patamar superior e na onde a linha está passando aqui é o meu limite do meu patamar. Olha a linha lá em cima e na parte de baixo, aonde a linha está dando, a gente coloca o patamar da parte inferior. Olha que carpintaria perfeita, muito legal, show de bola! Depois que nós fizemos o caixote, já fizemos a instalação do caixote na parte superior, sempre começa a montar a sua escada na parte superior. Tem alguns profissionais que gostam de montar toda a parte da dentada, eu vou trabalhando por partes, aqui a gente montou na parte superior e depois a gente monta a parte de baixo. Depois que eu montei a minha viga central até o meu patamar, esse patamar aqui a gente vai engastar ele lá na parede. Próximo passo a gente vai fixando essa parte aqui abaixo, dez centímetros abaixo do risco da escada, para a gente fixar os degraus. Esse aqui é o suporte para a gente fazer a fixação dos degraus, ele está dez centímetros mais baixo do que o nível da escada. A viga central, a viga central também, ela tem que estar dez centímetros abaixo do nível da escada pronta, porque nós temos dois centímetros de tábua mais oito centímetros do concreto que a gente vai trabalhar. Olha, eu vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês como a gente colocou esse suporte para a gente fixar os degraus. simples, mas necessário. Como eu sempre falo para vocês, tudo que a gente está fazendo está dando certo, a gente gosta de passar para você. Eu vou colocar a tábua do primeiro degrau e a gente vai conferir o esquadro. Vou colocar o esquadro aqui e você vai entender o que eu estou falando. Conferiu, se precisar ter algum ajuste, a gente consegue fazer agora, porque eu preciso dessa parede lateral, ela é a gente trabalhar com o esquadro dela. Aqui nessa escada está tudo ok, olha para você ver. Então o próximo passo é só fazer a confecção dos degraus e a gente não vai sofrer. Continuamos o processo, degrau por degrau, conferindo o esquadro. Aqui já está bem adiantado a nossa instalação dos caixotes. Vou mostrar aqui do lado, para você ver como fica bacana. Olha aqui a imagem top de linha, os degraus todos certinhos. Como eu sempre gosto de mostrar para vocês, a parte lateral da escada. Confere. Você pode perceber que na viga central eu não amarrei a parte de cima dos ferros. A gente vai amarrar a hora que a gente for colocar os negativos nos degraus. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. O vídeo de hoje a gente vai montar só os caixotes. E agora eu vou falar para vocês em relação ao patamar. Como nós trabalhamos aqui nesse patamar. De um jeito simples. Esse patamar aqui é bem simples de trabalhar. A gente colocou a viga central e montou a parte lateral do patamar. A viga central e as laterais. A gente trabalhou com esse madeirite. E o resultado top de linha como você está vendo. Depois que fizemos a parte superior. Agora vamos dar início à parte inferior da escada. Começa com um patamar e mais sete degraus. Seis degraus comuns. E um degrau que é o primeiro degrau que a gente vai fazer uma pirâmide. Mas isso aí vai ser no próximo vídeo. Aguarde o próximo vídeo que a gente vai falar especificamente da pirâmide. Depois que eu montei a minha caixaria da parte inferior. A gente vai fazer uma broca. E nessa broca a gente vai colocar a ferragem. E vou colocar a ferragem da viga central também. Agora o próximo passo a gente vai montar os caixotes da parte de baixo. Para me montar o patamar da parte inferior. Eu uso essa linha. Coloco na esquina do patamar superior. E onde a linha está passando aqui. É o meu limite do meu patamar. Olha a linha lá em cima. E na parte de baixo. Onde a linha está dando. A gente coloca o patamar da parte inferior. Olha aqui só vai faltar esse primeiro degrau. O primeiro e o segundo degrau. Mas esse detalhe. Porque o segundo degrau não está com caixote. A gente vai deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero falar para vocês. Relacionado ao primeiro patamar. O patamar em pirâmide. E agora eu quero mostrar para vocês. Como está ficando. A nossa escada. Subindo. Agora descendo aqui no primeiro lance. Vou mostrar aqui. Subindo também o segundo lance. Até chegar na laje. E depois descendo. Espero ter agradado vocês aí. Com mais esse vídeo. Vídeo bem bacana. Mais um vídeo da série. Dessas escadas que a gente está fazendo. Siga a gente lá. Nossas redes sociais. Instagram e Facebook. Arroba de Paula Construcões 2S no final. Obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. E se você quer fazer a sua escada. Está inseguro. Aqui ó. Esse número. É o WhatsApp. Entra em contato. Que eu vou te ajudar a fazer a sua escada. Te ajudar a fazer a planta. Dimensionar total a sua escada. Espelho e pisada. Para você conseguir fazer uma obra de arte. Pode ser por mensagem. Ou chamada de vídeo. Para a gente conseguir executar um trabalho bacana. E você conseguir fazer a sua obra de arte. Beleza? E você conseguir fazer a sua escada.